Olá, estamos iniciando mais um programa, Conversa com o Meu Povo. E neste programa eu gostaria de conversar com vocês sobre a importância de processos. A igreja nos últimos anos tem falado muito de processos pastorais. O que significa um processo? Então, para você ter uma ideia daquilo que a gente vai falar, eu quero contextualizar. Eu estou apresentando o projeto educativo pastoral do setor juventude, em diversos programas. E esse projeto educativo pastoral do setor juventude tem diversas dimensões. Tem uma dimensão litúrgica, cultural, afetiva, social, teológica, cultural. E em cada uma dessas dimensões há uma longa lista de atividades. Mais do que tantas atividades, deveremos promover processos. E o que significa processo? Significa promover crescimento, promover um dinamismo de expansão, de desenvolvimento, de evolução e de transformação do ser pessoa. Corremos o perigo de termos muitas atividades fragmentadas, atividades dispersas, mas não promover as pessoas. Olhe, com sinceridade, eu devo lhe dizer uma coisa. Fui pároco por diversos anos, depois sou educador. E devo constatar, dizer, uma constatação que, em muitos dos nossos irmãos católicos, talvez até com você, tem anos e anos de participação na vida da igreja, mas não tem crescido no conhecimento da igreja, da pessoa de Jesus Cristo. Não cresceu no envolvimento com a igreja, no conhecimento dela. Então é necessário. É importante, então, que hoje, neste programa, falemos não só de atividades, mas, sobretudo, de processo. Processo de desenvolvimento, processo de crescimento, processo de responsabilização, processo de aprimoramento do ser discípulo missionário de Jesus Cristo. E quando falamos de processo, nós pensamos num dinamismo de desenvolvimento. Para você entender bem essa palavra processo, mais do que pegar o dicionário, processo é aquilo que acontece no útero de uma mãe. Imagine que cada um de nós, você e eu, fomos um pinguinho no útero de nossa mãe. Quando tínhamos, por exemplo, uma semana de vida, o que éramos? Um simples ponto. Depois de duas semanas, aumentamos. Bom, aumentamos. Depois de um mês, já uma forma, já, diferente. Depois de quatro meses, uma forma já mais ou menos humana, já podemos dizer, olha, é um ser humano. Depois de oito meses, outra constituição. Pois é, isso é processo, processo. O processo implica um desenvolvimento. É uma sequência de atividades em profunda coligação entre elas, em ligação, que faz com que o ser possa crescer, se desenvolver. É isso que é importante. Nós não podemos, de forma alguma, passar a vida toda da Igreja Católica, participando de novenas, adorações, missas, terços, retiros, orações pessoais, mas não crescermos como pessoa, não crescermos como cidadãos, não crescermos como discípulos, missionários de Jesus, não crescermos como atores, sujeitos, partícipes da Igreja, sendo Igreja, se sentindo Igreja. Não podemos, de forma alguma, pensar numa vida eclesial sem desenvolver o nosso coração, a nossa mente e o nosso senso de responsabilidade. E sobre essa história de crescimento, um fato que tem sido objeto de muita reflexão para mim e pessoal é a questão do fenômeno da microcefalia. A microcefalia é uma síndrome dramática, terrível. O cérebro que não se desenvolve e, consequentemente, atrofia todo o ser pessoa. Mas há também uma outra síndrome terrível, é a microcardia. É o coração pequeno, coração que não se desenvolve, o coração que não se capacita para amar, o coração incapaz de amar, incapaz de se lançar, incapaz de se entregar. Um coração capaz de amar é um coração duro, um coração pequeno, um coração xuxo. Lamentavelmente, há milhões de católicos, microcefálicos e microcárdicos, que participam todos os dias, toda semana, de um monte de atividades, mas não fazem a experiência do desenvolvimento. Isso é grave, isso é delicado. É justamente isso que o Papa Francisco está tocando. Toca a nós, assim com muita sinceridade, pensar. Eu estou num processo de crescimento? Eu estou num processo de desenvolvimento? A experiência da minha fé está me levando a ser mais? Ou estou simplesmente participando de atividades, preenchendo o meu tempo? São questões profundas. O documento de Aparecida, que é o documento da última conferência dos bispos na América Latina, toca justamente nesse ponto. Mais do que promover tantas atividades, é necessário levar os fiéis católicos a fazer a experiência de crescimento. De crescimento como discípulo de Jesus Cristo, como membros da igreja, ativos. Caso contrário, nós não chegaremos a dizer de fato sou discípulo de Jesus Cristo. Se não houver processo de crescimento, também nós não seremos sujeitos. Pense, por exemplo, que quando tínhamos, eu dizia anteriormente, quando tínhamos um mês de vida, nós tínhamos uma forma. Seis meses de vida, mudou a massa e a forma. Oito meses de vida, mudou a massa, a forma, o dinamismo. nove meses de vida, nascemos para o mundo, saímos do útero, começamos a berrar, não é verdade? A chorar, a mamar, tudo mudou. Mas há um processo sem interrupção, desde aquele ponto inicial da fecundação até o nascimento. Esse é processo. e depois do nascimento, o que acontece? Continua o processo, continua o desenvolvimento. E assim chegamos até hoje, a idade que você tem, a minha idade, com a consciência e o dinamismo da nossa vida. É justamente isso que tem que acontecer conosco em relação à fé. Então, mais do que participar de tantas atividades na igreja, você tem que se perguntar, eu estou num processo de desenvolvimento humano? Eu estou me aprimorando? Estou sendo melhor, mais discípulo de Jesus Cristo? Ou não? Nós encontramos, às vezes, pessoas que vivem essa profunda esquizofrenia. Esquizofrenia é um desequilíbrio. Esquizofrenia é uma atitude de desproporção das nossas atitudes. Então, procuremos evitar essa esquizofrenia, ou seja, esse desequilíbrio entre tantas atividades eclesiais, religiosas, e às vezes se faz com afinco, com fidelidade, com sacrifício, e por outro lado, continuar o mesmo. Nas relações interpessoais, na qualidade de relacionamento com os outros, no modo de tratar as pessoas, diante da sociedade, diante da própria igreja. Crescer é necessário. E sobre isso, eu gostaria de fundamentar biblicamente essa questão dos processos. Mais do que tantas atividades, somos chamados a fazer processo. Repito, mais do que tantas atividades, você, eu, todos nós, somos chamados a crescer na experiência da fé como discípulo e missionário de Jesus Cristo. E preparei alguns textos bíblicos que nos falam dessa necessidade de crescimento na fé. Os jovens são chamados, muito mais do que participar de tantas atividades, são convocados a crescer na fé. Um primeiro texto vem do livro de Samuel, capítulo 3, do versículo 19 a 20, diz assim, o jovem Samuel crescia e era estimado por Javé. O jovem Samuel crescia e era estimado. Crescia significa se manifestava, se robustecia, se tornava conhecido, era estimado por Javé, por Deus, significava que crescia na capacidade de fazer o bem, crescia na dimensão espiritual, crescia na capacidade de ser bom, na capacidade de fazer o bem, de comunhão com Deus. Nós temos nessas duas expressões uma diversidade de processos de crescimento. Quando alguém cresce no agrado a Deus, significa que cresce na santidade, cresce na humanização, cresce no seu relacionamento com Deus. Samuel, então, fazia um processo de crescimento. Isso é muito bom. E um outro exemplo que coloco vem do Novo Testamento, Lucas, capítulo 1, versículo 80, este diz respeito a João Batista, diz assim, o menino crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. O menino crescia fisicamente, estatura e graça, deixava-se, deixava Deus trabalhar no coração dele, diante da comunidade crescia, se tornava conhecido, e diante de Deus, à medida que crescia na comunidade, crescia também diante de Deus. Que maravilha! Estamos, então, refletindo sobre alguns fundamentos bíblicos do compromisso de desenvolvimento, processo, crescimento. Vamos ao nosso intervalo, depois voltaremos a refletir sobre essa questão. Ok, estamos voltando ao programa Conversa com o Meu Povo. Neste programa, nós estamos refletindo sobre a importância de processos. Mais do que tantas atividades litúrgicas, eclesiais, nós devemos mesmo estimular em nós mesmos, nos treinarmos para crescer. É isso. Os jovens devem ser estimulados a, não tanto, se envolver com tantas atividades, mas fazerem processos de crescimento, processo de gestação. cada um deve estar nesse processo de gestação e de crescimento. E eu falava, então, fundamentando biblicamente, essa questão da importância de fazer processo de crescimento, relatando um texto de Samuel, capítulo 3, veja lá, profunde, falava também de João Batista, e a mesma coisa também, se diz de Jesus, se diz de Jesus, é um texto muito semelhante aquele de João Batista, veja lá, com a sua Bíblia, Lucas, capítulo 1, versículo 80, e Lucas, capítulo 2, versículo 40. Diz assim, o menino crescia e ficava forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Nós temos aqui, então, algo muito parecido com aquilo que se dizia de João Batista, também Jesus, o menino Deus, crescia, ficava forte, se enchia de sabedoria e graça, e a presença divina estava com ele. Nós temos aqui dois aspectos muito interessantes, a presença divina, que é permanente, constante, e o menino humano, que cresce, que se robustece fisicamente, que amplia a sua mentalidade, o seu conhecimento e a sua experiência de Deus, experiência de ser humano. Que bom! Aos poucos, ele vai sair daquele ambiente familiar e vai se encontrar com o povo. Em Jerusalém, por exemplo, no templo, vai crescer um pouquinho mais e contempla a beleza da sua missão. Jesus cresceu. cresceu. Então, nós temos aqui um texto maravilhoso, que nos estimula também a provocar e acompanhar as nossas crianças, adolescentes e jovens a fazerem processos de crescimento. Crescimento. Isso é para cada um de nós. E temos mais, vamos dar um salto, vamos para a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, também em São Paulo tinha essa mentalidade de crescimento, essa mentalidade processual, essa mentalidade de desenvolvimento. E em diversas das suas cartas, ele bate de modo forte com seus fiéis para que não sejam, não fiquem entanguidos, não fiquem naquela condição infantil, mas cresçam espiritualmente, se desenvolvam. então diz assim na primeira carta aos Coríntios, no final do Hino do Amor, em 1 Coríntios 13, versículo 11, quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança, depois que me tornei adulto, deixei o que era próprio de criança, e passei naturalmente a viver como adulto. que lindo, que maravilhoso essa percepção de Paulo. Ele não está falando simplesmente do processo de desenvolvimento físico dele, ele está falando também da consciência de fé que ele teve. Isso aqui é maravilhoso. Ah, nós também devemos tirar, ultrapassar as coisas de criança, um modo infantil de pensar Cristo. Eu, por exemplo, em relação a essa questão, eu lhe convoco a pensar como é que está o grau, o nível de conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Você está com aquela ideia infantil ainda que lhe passaram na catequese ou você foi além daquelas informações? Com sinceridade, você já leu a vida de Jesus? Você já leu ao menos um evangelho? Você já leu os quatro evangelhos? Quantos anos você tem de batizado? Quantos anos você tem de católico? Há quantas atividades você, de quantas atividades você participa? Quantas atividades você tem na igreja? Quantas responsabilidades você já assumiu? por quem? Por causa de quem? De Cristo? E você conhece a Cristo? E esses anos, essas décadas todas que você tem de batizado, de discípulo, missionário de Jesus, você já leu o evangelho? Então, se você está estacionado em relação ao conhecimento da pessoa de Jesus, você vive ainda na infância espiritual. Eu lhe convido a dar salto. E a primeira coisa, como diz São Paulo, é superar essa infância, infância cognitiva, infância intelectual, infância cultural. É necessário conhecer Jesus. se você não conhece, então você não ama verdadeiramente. Porque quem não conhece não pode amar, não posso amar um desconhecido. E se eu não conheço, não posso amá-lo e, consequentemente, não poderei segui-lo. você segue um desconhecido? Eu não sigo. É perigoso seguir uma pessoa desconhecida, não é verdade? Aliás, olha só como é interessante. Quando nós percebemos que alguém está nos seguindo, a gente fica com medo, né? O que está acontecendo? O que esse cara quer comigo, né? Opa, o que está acontecendo? Eu estou com medo. Então, quando passamos a seguir alguém desconhecido, desconhecida, nós temos que nos preocupar. Portanto, eu lhe convido, dê esse salto, supere essa infância sobre o conhecimento de Jesus. Procure se aproximar do Evangelho e todos os dias faça sua leitura meditativa que em breve você poderá dizer eu conheço Jesus. Lia a sua vida. Isso está mudando a minha vida. Continuemos, então, há muitos textos bíblicos que falam da necessidade de processo, necessidade de desenvolvimento. E um outro texto, vamos também recorrer a Paulo, nós falávamos anteriormente do final da primeira carta aos Coríntios e agora é também a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Paulo diz assim, Quanto a mim, irmãos, não pude falar a vocês como a homens maduros na fé, mas apenas a uma gente fraca, como as crianças em Cristo. Dei leite para vocês beberem, não alimento sólido, pois vocês não o podiam suportar. Olha só, Paulo está falando de um processo catequético, ou seja, processo de conhecimento e assimilação da pessoa de Jesus Cristo, que leva a gente a se envolver com Ele. Que beleza! Como homens maduros na fé. Então, Jesus já pode falar com você como um homem maduro na fé? Jesus pode falar com você como uma mulher madura na fé? Ou você está simplesmente recebendo o leitinho da fé, a papinha da fé. Como é o seu alimento espiritual? Você está mergulhado na Sagrada Escritura, nas cartas de São Paulo, ou você ainda está dependendo daquela papinha que vem do outro, a papinha da mamãe, a papinha do papai, a papinha não sei de quem? Você está dependendo das migalhas que caem simplesmente da boca, dos lábios do sacerdote e do seu paroco? Ou você já chegou a essa consciência de necessidade de se alimentar? E assim está superando aquela condição infantil de depender que um outro trague o leitinho, a papinha e coloque na sua boquinha. Me desculpe se eu tenho essas expressões, está certo? Mas é necessário, eu creio que devemos ser bem práticos naquilo que nós refletimos. Não dá para fazermos tantos discursos teológicos altos, se depois o terra, terra, o mais elementar possível não conseguimos entender. Nós estamos falando da necessidade de crescimento, crescimento na fé, desenvolvimento no conhecimento da beleza da nossa vocação cristã. Temos um outro texto para fundamentar a necessidade de fazer processo, processo de crescimento, processo de desenvolvimento na fé. E esse texto aqui é maravilhoso, sério e profundo. Vem da segunda carta de São Pedro, capítulo 1, do versículo 5 a 9. Olha só o que diz o texto. Façam esforço para pôr mais virtude na fé, mais conhecimento na virtude, mais autodomínio no conhecimento, mais perseverança no autodomínio, mais piedade na perseverança, mais fraternidade na piedade, mais amor na fraternidade. Que lindo! Que texto espetacular! Que texto provocante! Que texto estimulante! Nós somos chamados a crescer na fé, colocando mais virtude na nossa vida de discípulo e missionário de Jesus. Somos chamados a superar a infantilidade espiritual. aquele que cresce nas virtudes é porque está se tornando sujeito e quem ainda não compreendeu o que significa ser sujeito vive sempre dependendo da regra dos outros. Então, somos chamados de fato a superar. Então, nós vimos hoje neste programa uma refração sobre a necessidade de fazermos processos. Processos de desenvolvimento para sermos assim sujeitos, discípulos, missionários, profundamente conhecedores de Jesus que o ama e se torna assim missionário verdadeiro. Sem amor, sem conhecimento, não há amor e sem amor não há seguimento. Faça o seu processo. concluímos o nosso programa de hoje e nós refletimos sobre a importância de fazermos processo de crescimento da nossa fé. Crescer na fé para sermos cada vez mais significativos discípulos missionários de Jesus e católicos atuantes. Abençoe-os o Deus misericordioso o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que Deus esteja sempre com você. Música Legenda Adriana Zanotto